Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à consultoria de precificação magistral e redução de custos e eu estou muito feliz de você estar aqui comigo porque isso não é apenas um curso, isso é uma consultoria e nós estaremos juntos por três meses a partir da aula 1. E o que tem dentro dessa consultoria aqui? Bom, são quatro aulas, ok? E na primeira aula você vai aprender muito sobre finanças e sobre a estrutura do processo financeiro dentro do seu negócio. Na aula 2 a gente vai trabalhar sobre toda a visão de custos dentro do seu negócio e como reduzir eles. Você vai saber, inclusive, quais são os parâmetros, quais são os tetos, quais são os percentuais para cada um dos custos e já vai poder começar a mexer neles. Na terceira aula eu vou te apresentar a metodologia de precificação magistral em si, só que antes disso, nesta mesma aula eu vou te apresentar outras metodologias de precificação, as comuns, para que você tenha um grande entendimento e veja a mágica do algoritmo da precificação magistral. Nesta mesma aula você vai aprender a mexer na ferramenta. Na aula 4 a gente vai trabalhar sobre marketing, sobre como vender mais na sua farmácia, como que o seu time trabalha com a clientela, como que você trabalha algumas táticas dentro do seu software para gerar mais resultado. As aulas ficam gravadas e disponíveis durante três meses, mais ou menos, às vezes um pouquinho mais do que 90 dias e assistir ao vivo é um benefício não obrigatório. Então a vantagem de assistir ao vivo é que ao final da aula sempre tem um tempinho para tirar uma dúvida comigo e essas aulas duram cerca de 90 minutos cada uma delas. Só que se você não estiver ao vivo comigo e quiser tirar dúvida, nós temos um grupo de suporte no WhatsApp para uso diário. Então todos os dias você vai poder perguntar coisas ali e eu e o meu time vamos respondendo. Então a gente pode responder após a aula ou durante três meses ali no grupo e além disso ainda tem as sessões de acompanhamento. Uma vez por mês, durante esses pouco mais de 90 dias, você terá uma sessão ao vivo comigo para tirar suas dúvidas ao vivo comigo, que também já pode ter tirado dentro do grupo de WhatsApp. E quem é que pode assistir? Qualquer pessoa da sua empresa pode assistir, mas não é recomendado passar isso para o teu time de atendimento do laboratório. É para a área financeira. Então é para você, seus sócios e quem trabalha com você na área financeira. Essas pessoas podem também assistir ao vivo, é só falar com o meu time para pegar o link, mesmo que o seu sócio esteja na casa dele e você na sua. E na terceira aula você vai aprender a utilizar a ferramenta em si e gerar os resultados dela para poder enviar para mim, assim como você também vai enviar para mim o seu DRE para eu poder fazer a avaliação e dizer aonde que a gente vai reduzir os custos para você. Você vai poder utilizar essa ferramenta por 12 meses e depois de 12 meses, se você quiser tirar dúvidas, a gente vai estar à disposição sobre o uso dela, mesmo depois, desculpa, depois dos três meses da consultoria até o 12º mês, você vai poder tirar dúvidas sobre o uso da ferramenta tranquilamente com a gente. Se quiser depois estender o uso da ferramenta, é só falar com o meu time que dá para prorrogar por mais 12 meses e ainda rever as aulas de uma outra turma no futuro. Isso nunca é um problema. O que eu quero que você entenda é que além de estar junto contigo por esses três meses, te dando explicações, te tirando suas dúvidas, em alguns momentos eu também vou te dar um empurrãozinho. Porque eu não estou atrás de pessoas que apenas assistam às aulas e fingem que vão aplicar. Eu quero gente que realmente aplique, eu quero gente que queira resultado, eu quero gente que queira mais prosperidade na sua farmácia e para a sua família. Então eu também fico puxando, quero que você me mande os documentos, eu quero poder fazer a sua avaliação, eu quero que você implemente, eu quero que você fique feliz com os seus resultados, porque eu não sou um consultor qualquer do mercado. Eu sou um farmacêutico formado em farmácia há 20 anos, há mais de 20 anos, eu sou professor e eu sou seu colega. Então eu torço por você. E eu sei que a minha vitamina D não vai ficar mais baixa se eu torcer para o seu sol brilhar. E eu quero que você brilhe mais ainda, eu sou assim. Então você pode contar comigo e você pode fazer as perguntas que você quiser. Porque não existe pergunta errada. Errado é não perguntar. Mesmo que a sua pergunta seja básica, não tenha vergonha nenhuma. Você está pagando, então pergunta. Ah, mas já perguntaram isso no grupo. Beleza, vai olhando no grupo para ver se já teve a tua pergunta para não ficar repetitivo. É ok, é saudável fazer isso. Mas tem dúvida, pergunte. O ruim é ficar com dúvida, não aplicar e não ter o resultado. Bom, junto desse vídeo aqui tem o material prévio. Então com esse material prévio você vai ler ele, você vai já entender alguns assuntos, você vai falar com o seu contador para poder obter alguma informação. Junto aqui também tem uma planilha de DRE, que eu peço que você preencha pelo menos nos últimos três meses. Porque você preenchendo três meses, você vai ter uma visão do seu negócio. Olhar para um mês só é uma visão míope. A gente sempre olha um DRE para ter o olhar sobre o status da empresa, sobre a precificação dessa empresa que a gente vai gerar. Tem que ter uma média de três a seis meses para poder fazer isso. Enfim, vai tudo começar e eu tenho certeza que você vai ter grandes resultados. Conta comigo, conta com o meu time e também conte com os seus colegas no grupo. Vambora?